Uma por dia, essa é pro Mestre Moraes. Conheceram a nossa batucada, andam dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. Vai entrar no Cuscus, a Carajé e a Vará, a Casa Branca já dançou a batucada de ioiô e a iáá. Trazer, esquentar, gostar, suspender, iluminar os terreiros. Que nós queremos sambar. Há quem sabe diferente, outras terras, outra gente, um batuque de matar. Batucada reunir de nossos valores, pastorinhas e cantores, expressão que não tem par. Oh meu Brasil, Brasil, esquentar nossos pandeiros, iluminar os terreiros que nós queremos sambar. Brasil, esquentar nossos pandeiros, iluminar os terreiros que nós queremos sambar. Oh, sambar, oh, sambar, oh, sambar, oh, sambar. Unidas abiertes aqui para lá. Engenharas e cantores é a casação.